A vinda de Nazaré, Deus que salve bandeira branca, toda cobertura de flor, com retrato de Deus mesmo, Jesus é o nosso amor, Pai, Jesus é o nosso amor, Amém. Boa noite, portanto. Boa noite. Como vocês estão de viagem? Vem, Tia Zanini. Eu sou muito feliz, eu espero que eu possa dar essa linda bandeira? Perfeitamente. Perfeitamente. Deus vos salve na bandeira, que veja a minha frente, com retrato de Deus, menino, que há no tempo presente, e que assim seja, Pai, e que o Espírito Santo, Amém. Eu, José, seu marido, como era justo e nunca iria mais assistir, entendeu-se. Eis que o anjo do Senhor conheceu a José em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas, recebeste Maria, tua mulher, que o que nela está gerado é do Espírito Santo, que dará-te à luz um nome, o teu filho, e chamará-se teu nome, Jesus, porque ele salvará todos nós, dos nossos pecados. Agora será minha palavra para o sempre, velho, do Gaspá. Eu vou mandar para o Senhor, meu chefe. Eu vou mandar para o Senhor, com muito mais ou menos, com o cumprimento da nossa viagem. Meia-noite foram andadas no cerano da madrugada, já no fim da meia-noite, laranjeiro imploreceu, quando os magos se assustaram. Meia-noite foram andadas no cerano da madrugada, já no fim da meia-noite, laranjeiro imploreceu, quando os magos se assustaram com aquilo que aconteceu. Houve uma estrela no oriante, todos três admirados, mas já foi a laranjeiro, de onde um belo instante tirado, capaz de passar pela terra do brilho, tirou-lhe um pouco de ouro, batasar foi sobre o trigo e fez-lhe um pouco de merda. Então partiram os três irmãos, nem um sem saber do outro, pegaram as margens do rio rosto. Ainda há um pouco de exigência por um dia, não tem que ligar na folha, com a gelatina deühren. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, de mar e escuridão, o povo em dia andará em favor da sua luz, gravando as suas milhares, além dos mares que vieram de sábios, gravando o incenso ao louvor do Senhor, para enravar de ser inação e de ser lavado, para enravar de ser inação e de ser lavado, Deus te salve esses quadros com todo efeito rica, Deus te salve o lindo preservo e todos os animais, Deus te salve essas três velas que vejo a luminar, a primeira é de mar, a segunda é de marfim, a terceira é do rei do trono, pois não há dois da vida. Deus te salve as três velas acesas que nos vejo a luminar, da milhão para os três cintos que vêm te visitar, Deus te salve Nossa Senhora, seu menino e São José, Deus te salve todos os dores e a vingar de Nazaré, Deus te salve o seu rei, vem meixar e vem nas praias ao casar, Deus te salve o velho pastor que já estava no meu nome, Deus te salve a minha menina que tem que dar o pacto sem dor, Deus te salve a minha menina que tem que dar o pacto sem dor, O meu amado menino, amado de todos nós, me perdoa eu e todos meus irmãos. O meu amado menino, amado da criatura, perdoa todos nós e todas criaturas. O meu amado menino, amado de todos nós, amado de todos nós, amado de todos nós, o meu amado menino, amado de todos nós, o meu amado menino, amado da criatura, perdoa eu e todos meus irmãos. Amém. 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 Minha vida é mais de Deus, ó praia que eu fiz com nós, Senhor. Agora é na hora de nosso amor, a gente é por Maria do céu. Amém. 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 Lindo, é meu amigo, não se derrubar, é só comigo. Chega, chega, pecador, nessa mesa inflorescida, Vem, veja, Nossa Senhora, Senhora da tireyncia, Chega, chega, pecador, nessa mesa inflorescida Vem, veja, Nossa Senhora, Senhora da tireyncia, Chega, chega, pecador, nessa mesa inflorescida. Sem me chamas a senhora, senhora da poluição 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 Música Música Música